galera seguinte muita gente me pergunta como que eu acho as corridas no gta então vou fazer um tutorial que é me pergunta como é que faço as corridas me pergunta como eu faço as também é como é que faz a tabla na no editor rockstar eu vou ensinar os dois aqui nesse vídeo beleza então isso aqui é só para quem está querendo saber como é que faz beleza a primeiro você tem uma conta no social club se você não tem cria e eu acho que tem que ser com sua pcn alguma coisa assim é que você tem que criar sua conta social club você vê que nem site aqui ó beleza é esse site isso que está na minha página aí depois você vai no seu jogo gta clica no gta a vem aqui em gta online pronto já estamos aqui na página é que acha as corridas mas faixa as corridas mais recente que isso aqui é corrida aleatória que a rockstar sugere aqui você vem filtros avançados pronto filtros avançados eu boto aqui tipo de serviço tem missão mata mata tem corrida sobrevivência captura última equipe sobrevivente os que mais têm é corrida mata mata e última equipe sobrevivente a gente quer achar corrida sei que se quiser a última equipe sobrevivente põe lá também a modo de jogo tem corrida aérea de avião né duas rodas que hoje moto e os de bmx terrestre que hoje ou de carro eu acho que aparece de moto também nesse terrestre esse acrobática não tem nada não tá você pesquisa e não acha nada marítima que é o de barco né então vamos embora em terrestre a número de jogadores um jogador até 30 então eu boto qualquer número aparecer qualquer tipo de corrida é isso aqui últimos sete dias tipo é a data que o pessoal público a corrida então procura mais recente que é de hoje né tem como se achar de mês passado essa assim entendeu é tem como se pesquisar por tag aqui também acho que esse aqui é até que eu nunca pensei por aqui não mas eu sempre faço assim aí você vai buscar clique em buscar pronto caiu a página vai aparecer aqui embaixo todas as corridas recentes beleza aí tá vendo aqui ó eu clicar em um aqui publicado há três horas atrás tá vendo aqui ó eu já adicionei o jogo já tem essa aqui publicado há quatro horas e assim vai se entender né se você quiser mais antiga só vim aqui e últimos sete dias e coisa assim e depois clique em buscar de novo beleza então por aqui é só isso que tem que fazer a falar aqui também se quiser depois vim aqui e procurar sua corrida tem aqui ó tá vendo aqui todos você clica aqui aqui eu é as corrida que você criou ela vai aparecer todas as coisas que você criou aqui favoritos vai aparecer só as corrida que você adicionou os favoritos aí você vem buscar bota favoritos e bota buscar ela aparecer todas as coisas que você adicionou favoritos aqui todos é que eu adicionei hoje e que eu vou gravar praticamente devo gravar hoje beleza aqui vou eu é serviço que eu criei eu não criei nada hoje ou então qualquer data você sempre tem que mudar isso aqui também tá aí tá vendo todos os serviços que eu criei tá aqui tudo aí então beleza vamos embora vou crescer acho que eu vou ensinar como é que faz uma como é que eu faço as você tem que fazer só entrar em gt online serviços para quem não sabe tá quem sabe que ficar reclamando aí meu irmão desculpa tu sabe já é que tem muita gente que me pergunta isso eu não sei se as pessoas que me perguntaram isso aí você ainda está acompanhando mas beleza vou ensinar vou ensinar qualquer um que quiser pesquisar aí eu também pensei no youtube não achei nenhum vídeo ensinando não mas vamos embora aqui vem esse social clube a gente tem online serviços a jogar serviços adicionados aos favoritos eles vão estar aqui tá aqui as equipes sobreviventes vai estar aqui vocês sabias beleza é vou morar uma corrida aqui para poder fazer uma tab beleza já já volta eu vou em qualquer corrida aqui ó galera seguinte chegou na corrida você chegou na parte que você quer fazer a corrida quer fazer a tab vizinha show igual cheguei aqui agora a coisa linda você segura para baixo não vai aparecer direito aí cara descromar aqui segura para baixo eita porra o botão você segura para pressionar para trocar de personagem segura para baixo a setinha para baixo e aperta x para começar a gravar beleza começa a gravar em cima você pode ver que se me aqui está gravando aqui agora tá gravando você vai eita porra mas eu errei se você espalhar eu acho que a gravação para que a minha gravação vai parar mas aí você bota de novo beleza deixa eu botar de novo que começa a gravar de novo beleza não preocupa não se você deixa eu confere aqui tá vendo a gravação também conferiu botou para gravar filhote pô mas eu sou ruim em caraca calma aí deixa eu mora mora pegar o serviço todo que a gente bota faz uma tampa da hora calma e já volta eita porra serviço chato em mano se pá eu acho que já eu vou fazer não vou fazer sofrência toda não mas esse pai já 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 salvou depois que tem como você apertar se você espalhar a gravação salva tá pode ficar tranquilo gravação já salva se vocês vão lá mas tem como separar deles de gravar também é só apertar para baixo e para a gravação com x também beleza terminou aqui meu irmão vou morar uma história terminou corrida pá terminou de gravar pá bora para uma história a gente chegamos aqui uma história vai apertar o seu options do playstation 4 vai vir aqui em gta editor rockstar vem aqui criar novo projeto clica nele certeza adicionar clipe pode ser qualquer coisa que é esse escolhe assim tipo acho que você o que você acha foi mais longe então tempinho contando também 16 segundos além duração nome tem última modificação tem tamanho e tem o a duração você vai você procura o que tem mais que provavelmente deve ser o que você andou mais no seu serviço né então vou aqui no 16 segundos aperta x está aqui atrás de mim também você aperta x aqui para você digitar mas sim tem certeza espera carregar essa bagaça aí pronto carregou essa bagaça meu irmão tu vai andar com o seu analógico direito para frente aqui para você poder andar para o serviço vai andando vai andando vai andando se você conseguir fazer o serviço todo né não é igual eu fiz não beleza tu acha que aqui dá uma tab show você pensa que aqui dá uma tab show vamos supor você escolhe o lugar que você quer fazer você quer escolher quer escolher que você faz o que eu vou fazer lá na frente você quer que eu vou fazer você vai aqui beleza cheguei aqui aperta x é câmeras vai em câmeras aqui aperta para o lado vai aparecer tipo de câmera você é editar câmera beleza você vai editar câmera e você bota a câmera aonde você quiser passa tipo aqui aqui dá para fazer uma tab legal vai é tem uma área tá num não dá para coisar não precisa tirar o zoom se aperta l2 você quer aproximar você aperta r2 você vai confiar acompanhando essas coisinhas que tá aqui do lado aqui assim ó é beleza eu tô olhando para que não tô vendo nada beleza mas é como se eu tivesse olhando para essas coisinhas do lado aí salvar móvel essas coisas aí se você quer também que assim memória olha que show vai ficar aqui assim aí se você quer deitar se aperta setinha lá tem escrito rolar ali ó setinha você rola aí você tipo aqui é que beleza você que não tem placa de captura aí a r3 você aperta o botão que tem no analógico você aperta para baixo você tira e põe você tira e põe beleza você quer tirar aí beleza você que não tem placa de captura e usa o char para gravar é só apertar o char uma vez e eu vou sair da tela que eu tô fazendo a live é tá vendo tô fazendo live você aperta o char uma vez e eu tô fazendo live só para usar fisca não deixa eu explicar aqui a tá vindo aí salvar é captura de tela beleza você salva com triângulo captura salva beleza que você vai fazer você vai vir aqui no vai vir aqui no o a galeria de capturas a sua captura vai estar aqui e deixa eu ver aqui ó a beleza viu aí a captura vai estar aqui e você agora você como é que fala você tem que ter um pendrive você pega um pendrive tipo você coloca um pendrive no seu playstation vem aqui copiar para dispositivos armazenamento de armazenamento usb como eu não tô com nenhum conectado então não vai dar para mim fazer isso aí é aí você faz essa parada e coloca aí vai por o photoshop e edita lá como você sabe fazer no photoshop você quer que eu ensine depois com como que eu faço no photoshop você fala você fala aí que eu eu talvez ensino então você procura tutorial aí de como é como mexer no photoshop essas coisas que tem várias aqui ensina melhor do que eu faço uma maneira bem diferente aqui mas é essa parada e você tem placa de captura eu acho que se você não sabe tem um na placa de captura tem voltei voltei pra cá na placa de captura tem tem um bagulho de print igual eu aqui ó pra mim tem um bagulho de print eu vou tirar um print aqui agora e vou mostrar pra vocês aí uma fotinha só peraí é que eu não tô capturando tá print beleza print aí depois eu vou colocar aqui pra vocês verem como funciona essa parada essa bagaça beleza então tamo junto muito obrigado todo mundo que assistiu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aula se faltou alguma coisa me falem a tapa você sair daqui é só apertar l3 de novo é r3 de novo voltar 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 você não quer você não quer vídeo clipe beleza volta volta aí depois eu aconselho pra vocês não ficar perdido eu aconselho vocês apagar o vídeo você vem aqui depois você terminar de sair de tudo ali você apaga vem sair 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 certeza tem certeza depois você vem aqui gerenciar clipes qualquer data que vai que vai excluir vai excluindo é o que eu faço eu excluo para não ficar perdido depois beleza tamo junto muito obrigado todo mundo assistiu espero que eu tenha ajudado espero mesmo por ter ajudado eu tô fazendo sempre o pessoal que me pergunta como que eu faço as paradas mas tá tudo aí explicado a edição das fotos é no photoshop é o CS6 e de vez em quando eu edito no fotoscape também é fotoscape também é bom tá se você tem o gta 5 lá aquele vizinho lá do gta sem o sem o como é que fala tem certeza que eu quero sair sem o bosta eu esqueci sem o fundo sem o fundo é dá para você colocar no seu na sua tub do gta beleza tamo junto valeu mesmo todo mundo que assistiu é nóis espero que eu tenha ajudado beijos até mais a deixa eu só mandar um salve para o pessoal do meu grupo aqui do do whatsapp calma rapidão vou mandar um salve para o gustavo salve para o joão vitor salve para o felipe lucas salve para o lucas salve para o cristian salve para o loureiro rafa tamo junto manos é nóis beijocas salve para o pecado salve para o joão vitor salve ALVI じゃない